Olá, bem-vindos a mais uma entrevista e hoje temos como nossa convidada a Joana Solnade, a atriz que faz de Inês na novela Belmonte. Que recordações guardas deste projeto? Olha, o Belmonte foi um projeto muito incrível de fazer, se não fosse este elenco e este autor, provavelmente eu não teria feito, porque eu tinha parado 4 anos de fazer televisão, porque estava cansada da televisão. Até que me veio este projeto de um autor extraordinário, um homem que é licenciado em literatura, portanto não está a fazer aqui historinhas de novela, como se costuma dizer, está a fazer uma história com uma estratégia de dramaturgia muito interessante, muito aprofundada. Olha, acho que houve imensas coisas que fizeram com que a novela tivesse sucesso e acho que até poderia ter tido mais se tivesse permanecido no horário inicial, porque ela começou depois do telejornal, que é um horário ótimo, estávamos a ganhar em audiência a todos os concorrentes daquele horário e de repente estreou outra novela e eles fizeram a nossa para mais tarde. E mesmo assim continuou a ganhar no horário em que estava. Mas podia ter sido o programa mais visto se tivesse continuado no mesmo horário e acho que isto é uma opinião geral de todos os atores. Sim, várias pessoas criticaram isso. A constante mudança de horários faz com que o público não se fidelize, isso é uma pena, porque muito mais gente poderia estar a ver. Há vários fatores que fizeram com que o Belmonte fosse diferente. Um deles é esse. Não tens um protagonista, nem dois, nem um triângulo amoroso, em que está sempre ali tudo à volta. E não tens também sempre aquela questão do bom e do mal. Exatamente. São seres humanos. O autor dizia-me isso no início da novela. Joana, a tua personagem não é boa, não é? É um ser humano e vai reagindo consoante as circunstâncias. Tudo isso fez com que o Belmonte fosse um sucesso, acho eu. E os atores também. Claro que sim. E às vezes não é necessário ir por caminhos tão complicados, às vezes as coisas simples, até os pequenos pormenores, podem dar uma grande novela, concordas com isso? Muito engraçado, as pessoas vinham a ter que comer comigo na rua e diziam assim, olha, há uma coisa que está mal no moinho. Eu, então? Porque é o núcleo que as pessoas se identificaram mais. Sim. Mais pobre, sem quartos, tudo a dormir junto. Como é que eles não têm dinheiro para comer e estão sempre a comer queijo? Diziam-me isso na rua. Um bom pormenor. Quer dizer, aqueles pormenorzinhos que uma pessoa nota, eles veem mesmo. A tua carreira na televisão tem sido um pouco intermitente? Estás algum tempo na antena, depois sais? Há duas coisas que me têm corrido muito bem, que é, graças a Deus, desde que eu comecei a trabalhar, nunca tive falta de trabalho. E isso é uma coisa que eu vejo muitos colegas meus a queixarem-se. E eu acho que temos que dizer quando também corre bem. Claro. Nunca tive aquela coisa de estar em casa sem fazer nada, não saber, ah, o que é que vou fazer? Nunca tive isso e agradeço. Agradeço imenso, imenso, imenso ter essa sorte, porque sei que é uma sorte. A Mariana de Ilha dos Amores marcou-te tanto como marcou o público em 2007? Não sei o que é que marcou o público, mas a mim marcou-me. Marcou-me imenso, ainda hoje falam-me dela na rua. Às vezes eu passo e ouço assim, Mariana. Até agora foi a personagem da tua vida? Na televisão sim. Sim? Sim, no teatro não, mas na televisão sim. E estiveste no Brasil, tal como outros atores já fizeram sucesso no Brasil, tu foste uma dessas grandes atrizes que fez sucesso lá fora. Amém. E gostavas de voltar, gostavas de voltar a fazer uma novela brasileira? Eu preferia, em vez de fazer uma novela no Brasil, fazer um filme no Brasil. Eu adoro o cinema brasileiro, adoro. Se calhar aí ficava mais blim, blim, blim do que até fazer uma novela, não tem dúvida. Boa. E agora, novos projetos, o que é que pensas para o futuro agora? O futuro recente. O futuro recente. Sim. Portanto, até julho e agosto vou estar de férias, que nem férias grandes de quando é que nós fomos crianças. Em setembro vou continuar com a peça A Dona da História, com a Manuela Couto. Vamos continuar a fazer turné. Sentes muita saudade do teu avô, Joana? Sinto alguma. Sinto alguma saudade. Não sou uma pessoa que vive no passado. Vive muito no presente. Qual foi o maior ensinamento que esse grande senhor, Raul Solnato, te deu? Vários. Nunca vou conseguir dizer o maior ou a frase. Vai ficar tudo aquém da experiência em que vivemos juntos. Mas há sim umas coisinhas que ficam, como por exemplo, aprender uma coisa por dia, pelo menos. Ok, Joana, muito obrigado por esta entrevista. Obrigada a eu. Tudo bom para o futuro. Obrigada.